M.T. Bronx Pequeno só, apenas um garoto Que como tantos outros, olhava procurando Encontrar alguma coisa em que acreditar Nem pra sonho e nem imaginação Mas a fé é realidade e toma conta do seu corpo são O jogo agora é outro, o adversário é forte Se liga no jogo da filha e da morte